O que signo é? A Viih Tube é uma boa pergunta, hein? Vamos descobrir aqui. A Viih Tube... Ela fez o chá revelação, né? Que vai ter o Baby Eliih Tube, aí ela fez o chá revelação. O Babyih Tube tem mais seguidores do que muita gente, né? Nem nasceu. Hoje de manhã eu tava vendo, tinha 780 mil seguidores. O bebê que nem nasceu ainda. Leonina, viu? Leonina, é? É, Leonina. Determinada, hein? Determinada. Determinada. É Leonina Nata, porque ela faz desse nascimento... Um evento. Um filho, um evento. E, na verdade, o chá... Não é menino. Ah! Então vamos ver o vídeo, deixa eu ver a revelação como foi? Deixa eu ver. Eles estavam lá, eles fizeram várias brincadeirinhas antes, né? Fizeram umas brincadeiras de quê? Fizeram várias, aquelas coisinhas da expectativa, criando expectativa e aí caiu essa... Ai, que gosma que caiu! Ai, gente, coisa de mau gosto! Ah, mas é rosa! Ah! Ah, é moda jogar essas gosma pra ver o sexo do bebê? O pessoal... É que o pessoal procura se superar, né? É, o pessoal cada vez mais inovado. Cada vez mais inovado, né? Eles têm se superado, mas é uma menina. Ai, mas é uma vida, gente, é banho, é de verdade, é banho, é de verdade, é banho, é de verdade, é banho. Foi de verdade. Ai, bom, ela sabe o que é, o que lhe espera. É uma delícia. Mas que às vezes é osso, é osso. Mas olha... Você sabe quantas pessoas tinham assistido, eu tava assistindo, acompanhando um pouquinho da transmissão, né? Porque tava na casa que começava às três da tarde, ela antecipou pra duas e meia, eu sei que tinha uma espera gigantesca. O que era antecipou? É, ela disse que tava muito ansiosa, quis antecipar um pouquinho. A transmissão, a hora que eu vi, tinham 100 mil pessoas assistindo simultaneamente essa transmissão. Olha isso. Aparece o programa do Portiola, o Celso na... Olha, o Celso na cara. O Porta na cara. Parece muito. Só que o Celso aí inovou e é meleca na cachola. É. É meleca na cachola, é sensacional, é. Mas você sabe que não foi só festa não, né? Por quê? Teve climão. Teve climão. Teve climão. Por que teve climão? No chão de relação. Na verdade, foi depois. Ah, eu vou fazer climão comendo sagu. Climão comendo sagu fica mais gostoso. A fica, fica. E aí, o que que aconteceu no climão? A verdade é que o povo, porque você sabe que a Viih Tube fez parte do BBB da Juliette, certo? Sim, elas participaram do mesmo reação. Eram amigas. Mas Juliette falou a real, falou a real pra ela. Ela foi na rede social. Real? Falou real pra Viih Tube? Não. Falou a real que ela acha que aconteceu. E perguntaram por que que ela não tinha ido no chá revelação da Viih Tube. Ah, e aí? E por que que ela não foi? E aí, ela fez um vídeo falando sobre isso. Ah, foi mesmo? Ai, deixa eu ver então o que ela disse. Ai, deve ter sido o B.O. Porque a gente não se fala como antes mesmo. A gente fala assim, tem um mau carinho. Eu quero tudo de bom. E eu tenho certeza que vai ser uma criança linda. Só que a gente não tem contato sempre. Mas ela não me convidou. A gente não tem amizade diária. Mas quando o BBB nascer, eu vou visitar. Eu quero. Se ela quiser. Não é não? Acho que vai ser a coisa mais fofa. Eu quero. É uma menininha, né? Eu vi. Eu vi. Bonitinha. A Juliette é tão fofa, né? Eu gosto tanto dela. Eu não a conheço. Mas eu queria conhecer. Ah, a gente não é amigo. Mas quando nasceu, eu vou. Eu quero conhecer. Tão fofa, né? Não, a Juliette é fofa. Ela é muito fofa. Eu sou suspeita pra falar, mas ela é fofa. Ela é muito fofa. Você conhece ela, né? Eu conheço. Então, eu não a conheço. Mas eu acho que ela é bem fofa mesmo. E ela falou bem, ué, a gente não é amiga íntima, não se vê todo dia. Então, ela não me convidou. Mas aí o povo, os internautas, tudo. Como você não convidou a Juliette, você não era amiga, você não sei o quê. E a Viih Tube aí respondeu. Falou o quê? Ah, também tem. Ah, tem um vídeo? Tem. Ah, viu como o Sagué é mais gostoso, a gente fez um barraco todo. Vai lá. E tem muita gente mandando mensagem, você não convidou ela, você não convidou ela já brigando comigo. Eu convidei, gente. É porque eu acho que ou tô com o número errado ou trocou, não sei. Mas mandei mensagem pra ela no Instagram agora falando Menina, te convido sempre pra todas as festas. Jamais queria deixar de te convidar pro chá de bebê. Porque ela sabe o quanto que ela é especial pra mim, o quanto ela já me ensinou. E o que a gente viveu juntas foi muito importante pra mim, assim. Me transformou em diversas formas. E sim, gente, eu tô me explicando. Porque aqui na internet eu aprendi que você tem que falar pro povo não interpretar mal. E eu vou até deixar os prints aqui. Porque é melhor a gente trabalhar com os prints pro povo não ficar falando Ah, tá falando convidou só por falar. E eu jamais faria isso, até porque eu convido ela pra todas as minhas festas. Mas ela mora no Rio agora, né, gente? Eu moro em São Paulo, é muito difícil. Mas eu conversei com ela diversas vezes. Foi o que ela falou na live dela. E ela sabe o quanto que ela é especial pra mim. O tanto que ela já me deu aula de muita coisa, assim. E já me aguentou um pouquinho, vocês sabem. E hoje eu tô em outra fase da minha vida que eu tenho certeza que... Não sei, gente. Eu sei que ela tá comigo aqui de coração. E eu sei que ela torce por mim e eu por ela. E acho que é isso que importa. Parem de criar intriga. O povo tá postando assim. Juliette diz que não foi convidada. Sendo que ela falou uma mensagem tão linda. Que queria visitar e não sei o quê. Ai, essas manchetes me irritam. Ai, essas manchetes me irritam.